Seis e quarenta e nove estamos de volta ao vivo no seis horas notícias agora com a previsão do tempo para terça-feira será que tem sol ou chuva hoje hein? Vamos conferir. Tá aí a previsão segundo o CIPAM em Manaus, tempo nublado, mínima vinte e cinco, máxima trinta e dois graus. São Paulo de Olivença tem chuva meu povo, mínima vinte e dois, máxima trinta e três graus. Em Tabatinga mais temporal viu, mínima vinte e um, ô friozinho bom, máxima trinta e dois graus. E lá em Coari, a terra do gás natural, mínima vinte e dois e máxima trinta e quatro graus. Olha gente, você que tá esperando o nosso giro de oportunidade de hoje, quer saber como se inserir no mercado de trabalho? Quer fazer um curso, conquistar aí mais conhecimento? Bota na tela pra mim as oportunidades pra essa terça-feira. Encerro nessa próxima quarta-feira as inscrições para o concurso público dos servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas. São 160 vagas, sendo 140 para o ensino médio e 20 para o ensino superior. As inscrições podem estar sendo realizadas aqui, ó, neste site que aparece na sua tela. As inscrições vão até às seis horas da tarde de quarta-feira e sem prorrogação. Vale a pena ressaltar que a prova será realizada no dia 13 de outubro. E você que não tem acesso à internet, o Tribunal de Justiça do Amazonas está disponibilizando locais para que você possa realizar a sua inscrição. Das dez da manhã às seis da tarde, tanto na capital quanto no interior. A Secretaria de Estado de Trabalho, a CETRAB, em parceria com a Associação Beneficiente Amigos da Verdade, está com inscrições abertas para o preenchimento de 200 vagas de curso, em treinamento básico operacional e também agente de portaria. São 100 vagas para cada uma das áreas. E os interessados devem fazer a inscrição comparecendo lá na sede da CETRAB, que fica na Avenida de Jauma Batista, do bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Devem estar munidos com o RG, o CPF, o comprovante de residência e de escolaridade, além também da carteira de trabalho. Mas é importante o candidato correr, porque as vagas são limitadas. O programa de estudo holandês está com inscrições abertas para quem tem interesse em fazer a graduação e o mestrado no país, e também oferecendo o auxílio de 5 mil euros. Esse auxílio pode ser usado em mais de 2 mil programas em instituições holandesas. Vale lembrar que o candidato deve ter cartas de motivação e também de recomendação. E claro, certificação na língua inglesa, já que todos os cursos vão ser ministrados em inglês. Mais informações, você pode acessar o site que está aparecendo na sua tela. A realização do curso varia entre 1º de fevereiro e 1º de maio de 2020, dependendo do curso em que o candidato escolher. Pensa que para por aí? É claro que não, bota a Bárbara Mitoso na tela para mim, porque ela traz mais oportunidades de trabalho e de cursos, não é Bárbara? O que tem de oportunidade hoje, hein? É isso mesmo, Marianda, não para por aí, porque o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, abriu 1.813 vagas para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 26, na próxima segunda-feira, e vão até as 4 horas da tarde, dia 8 de setembro, e o valor é apenas 30 reais. São 1.028 vagas para o interior do Amazonas e 785 vagas para a capital amazonense. É bom ficar atento aí a esse período de inscrição, porque são vagas limitadas, né, Mariana? E essa é uma boa oportunidade para uma qualificação para o mercado de trabalho. Agora, as inscrições, elas são feitas através do site www.concursoscopec.com.br. Vou até repetir para que o pessoal aí de casa possa anotar direitinho, viu? É www.concursoscopec.com.br. Tá inclusive aí na tela para que você possa anotar direitinho e não perder essa oportunidade de uma qualificação para o mercado de trabalho. As aulas, elas vão ter início em março de 2020, viu, Mariana? Volto com você. Olha, tá aí a Bárbara trazendo oportunidades ao vivo para a gente. Olha, eu vou falar agora de uma pesquisa que particularmente me entristeceu muito, viu, gente? O IBGE apontou que as mulheres continuam ainda atrás dos homens em diversos aspectos. Elas ainda são maioria, infelizmente, fora do mercado de trabalho. Vamos ver. A percepção delas é que a maior razão para estar fora do mercado é simplesmente ser mulher. Uma grande injustiça e discriminação. Acho que o homem é mais qualificado. Na realidade, não. A mulher está estudando tanto quanto o homem, né? Eu acho que deveria ser igual, né? O mesmo direito do homem com a mulher. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a taxa de desemprego entre abril e junho deste ano foi de 10,3% entre os homens e 14,1% entre as mulheres. Para esta, na lista de recursos humanos, as contratações dependem da cultura de cada empresa. As empresas estão caminhando para melhorar, principalmente equilibrar entre quadros com mulheres e homens dentro da própria empresa, em passos lentos. O mercado de trabalho brasileiro mostra que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para obter o mesmo reconhecimento que os homens. Elas estão buscando qualificações em áreas que antes eram dominadas por eles. A mulher está cada vez mais buscando espaço. Então, em cursos como refrigeração, que antes a gente via uma demanda só de homens, hoje eu já tenho muitas mulheres matriculadas. Também no curso de edificações, que normalmente a gente vê só homens no canteiro de obras, hoje eu também tenho muitas mulheres matriculadas nesse curso. As mulheres devem se antecipar e se preparar para reagir a comentários inadequados ou discriminatórios, que eram aceitáveis no passado. Nosso papel hoje é garantir que eles não sejam mais tolerados. A gente não precisa reagir com palavras, não. A gente precisa reagir com atitudes, se qualificando, fazendo os cursos, mostrando o trabalho, mostrando que não é questão do sexo, do gênero masculino ou feminino. É a questão da capacidade e da força de vontade de cada um. E olha, gente, as mulheres estão sim conquistando aí o mundo, conquistando o mercado de trabalho. A gente vê muitas mulheres aí em diretorias, né? Mulheres fortes. Então, assim, não é questão de gênero como eu falei, é questão mesmo de capacidade. E todas nós temos. Bota a Torquato Tapajós para mim aí, ao vivo, porque agorinha, em 10 minutos atrás, a gente mostrou a Torquato circulando. Já começa a ficar bem congestionada aí a Torquato Tapajós, em direção, bairro, centro. Você vê imagens ao vivo. É a Chevena Nascimento que está lá. A Chevena Nascimento fazendo imagens ao vivo para a gente aqui no 6 Horas Notícias da Avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas aqui da capital. Então, nesse momento aí, bem congestionada, viu, gente? Obrigada, pessoal do Facebook. Muita gente assistindo o 6 Horas Notícias ao vivo pelo Facebook com a gente, né? Os comentários, um beijo para todo mundo do Facebook. Hoje eu não vou conseguir mostrar o Facebook por conta do tempo, mas amanhã a gente mostra o pessoal que sempre está com a gente aí pelas redes sociais. Tem foto dos meus telespectadores? É, o Fábio da Betânia é o primeiro sorrisão já com o crachá trabalhando. Coisa boa, Fábio. Obrigada pela companhia. O Freda e a Marce Cleia do Petrópolis. Olha o casal lindo, pronto para trabalhar, agarradinho comigo de fundo ali. Um beijo para vocês. Quem é essa princesa? Pauli? Paulinha do Cacau Pereira. Olha a região metropolitana de Manaus com a mãozinha da cintura. Um beijo, meu amor. Que linda que você é, viu? A Isis e o Valdenor lá no Jesus me deu na caminha ainda, dando aquela soneca, mas já ligadinho com a gente, né? Obrigada, viu? O Carlos da Compensa. Cadê ele, hein? Bota ele na tela aí para mim. Cadê o Carlos? Cadê o Carlos, produção? Bora mostrar aí o Carlos. Você sempre mandando fotos para a gente, né? Você continua aí mandando fotos para a gente, que todo dia a gente mostra aqui. Amanhã eu vou mostrar o Carlos. Pode botar ele no ponto que eu quero ele na primeira tela amanhã, no fim do programa? Beleza, então. Olha, gente, eu falo de uma grande iniciativa hoje lá no Emoã, na zona centro-oeste de Manaus. Um sino foi instalado na sala de espera. Sabe para quê? Para sinalizar a cura dos pacientes que passaram pelo tratamento de câncer. Coisa boa, né? Vamos ver na reportagem. Livre. É assim que a Jéssica se sente depois de terminar o tratamento com a quimioterapia e tocar o sino. É uma sensação de liberdade. Ao terminar o tratamento, será o próprio paciente que irá tocar o sino para sinalizar a vitória. Acabou a sua quimioterapia, a partir de hoje você não tem mais remédio. Ele sai do ambulatório, vem e bate automaticamente, sem nenhuma burocracia. O sino da cura, além de sinalizar a vitória de quem venceu a quimioterapia, vai soar como música aos ouvidos de quem tem a esperança de vencer logo o tratamento. E a minha esperança, que eu creio que essas crianças estão curadas realmente, como se eu estivesse batendo esse sino. Agora é só ter fé para que todos possam sair vitoriosos na luta contra o câncer. Oh, coisa boa! Eu encerro o programa mostrando as fotos dos meus telespectadores. Bota o Carlos aí na tela para mim e todo mundo que mandou foto para a gente tomando café da manhã gostoso nessa terça-feira. Obrigada, gente! Um beijo! E hoje a gente se encontra às 18h20 ao vivo também comigo no Jornal em Tempo. Eu espero vocês, viu? Um beijo e até lá! E hoje a gente se encontra às 18h20 ao vivo também no Jornal em Tempo.